Primeiramente, queria agradecer ao convite da Campus Party, de ter essa oportunidade de estar aqui essa tarde, falando com vocês um pouco sobre ciência e tecnologia, e como que o grafeno vem causando uma verdadeira revolução científica. Mais do que tudo, agradecer a presença de vocês, por estarem se interessando por esse tema. Então, eu sou a Cecília, eu trabalho no Centro de Pesquisas MacGraph, é um centro de pesquisa novo da Universidade Presbyteriana Mackenzie, aqui em São Paulo, e a gente está muito focado em entender as propriedades de nanomateriais, nanomateriais de carbono, nanomateriais de outras fontes também, materiais bidimensionais em geral. Então, desde a parte de entendimento de como esses materiais possuem propriedades diferenciadas, e como que a gente aplica esses materiais no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, o título da nossa conversa hoje, eu coloquei algo meio provocativo, revolução tecnológica do grafeno, o que a indústria de eletrônicos pode esperar, e muita gente vai tentar ver hoje juntos o que é esse material em si, como ele é obtido, as principais propriedades diferenciadas dele, o que são as grandes promessas quando a gente pensa em novas tecnologias com grafeno, e também muitos produtos que já estão em mercado, utilizando esse material. A gente pode fazer tipo uma conversa, quando vocês se sentirem à vontade, se quiser interromper para fazer perguntas também durante a apresentação, vocês se sintam à vontade. Vou falar um pouco sobre o Maquigraf, então só para situar, a gente está no campus da Universidade Presideriana Mackenzie, bem no centro de São Paulo, está ali na Rua da Consolação, é um centro de pesquisa novo, foi inaugurado dois anos atrás, e ele já existe desde 2013, mas não tinha realmente um prédio todo destinado para as pesquisas, e foi investimento da própria Universidade Presideriana Mackenzie, de 100 milhões de reais, para construir esse centro de pesquisa, destinado à nanotecnologia. O Maquigraf, ele na verdade tem como área de atuação fotônica, energia e materiais compostos. Então, como que pode ser empregado o grafeno e outros nanomateriais no desenvolvimento dessas três grandes áreas? Desde a parte de ciência básica, até esse pensamento que a gente fala de engenharia aplicada, como realmente levar tecnologias desenvolvidas dentro de um laboratório para a sociedade. Então, a gente está muito comprometido em realmente desenvolver tecnologias que possam chegar ao mercado e ao acesso de todos. Então, o nosso prédio, ele são sete andares e dois subsolos. Então, a gente tem desde a parte de um andar todo destinado a spin-offs e startups, onde tantos alunos do centro ou outras pessoas que têm interesse em desenvolver tecnologias com grafeno, tenham um espaço para poder fazer uso desses laboratórios, tá? Toda a parte de síntese e caracterização desses materiais, a gente também possui em laboratórios, crescimento e uma sala limpa de 200 metros quadrados para realmente poder fazer eletrônica em grafeno e construção de micro dispositivos, né? Então, no total, somos 15 professores dispostos nessas três grandes áreas. Então, quando a gente pensa em falar um pouco sobre como que as moléculas, né? Principalmente os átomos se organizam num nível, quando a gente pensa estrutural, nível atômico, e como que eu poderia, então, manipular esses átomos e essas moléculas para poder ter materiais com propriedades desejadas, isso é um grande interesse do homem há muito tempo, tá? Então, observando formas na natureza bem estruturadas e como que isso acontece naturalmente, como que eu posso fazer isso em laboratório e poder predizer e desenvolver materiais com propriedades diferenciadas, tá? Isso vem muito com o advento do que a gente fala de nanotecnologia, tá? O que seria essa nanotecnologia? Nanotecnologia é quando a gente tem um material na escala nanométrica, tá? Então, pelo menos uma das dimensões desse material tem que estar na escala nano, ou seja, 1 vezes 10 a menos 9 em escala de metro, tá? Então, quando eu penso nisso, por exemplo, no tamanho de uma célula, mais ou menos, eu tenho uma célula em uma dimensão micrométrica, tá? Agora, quando eu já começo a pensar na espessura do meu fio de cabelo, numa fita de DNA que já não é mais nem visível a olho nu, eu já estou falando, então, numa escala nanométrica, né? Coisas que os nossos olhos não conseguem ver, tá? Então, quando a gente começa, então, a pegar um material que ele é tridimensional e passa uma dessas dimensões para uma escala nano, a gente já tem um nanomaterial. Então, ele pode ser bidimensional, unidimensional ou zero-dimensional, tá? Nesse caso, a gente tem tanto o grafeno, um material bidimensional, então, um material que tem a espessura de um átomo de carbono. Eu posso ter materiais unidimensionais, quando eu penso em nanotubos de carbono, que a gente fala que é como se fosse um primo do grafeno, porque agora eu tenho um material em que ele tem duas dimensões na escala nanométrica e um material zero-D, que são as nanopartículas, que é o que está mais comum, que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, quando a gente vê, por exemplo, a utilização desses desodorantes antitranspirantes que tem ação bactericida, tem nanopartículas de prata, né? Então, tem três dimensões em uma escala nanométrica, tá? Então, o que seria o grafeno em si, né? É um material que a gente fala que é um material bidimensional. Por que ele é um material bidimensional? Ele é um material que só tem duas dimensões, Essa folha de carbono, ela pode ter comprimentos até de metros, tá? Larguras também, mas a espessura é de um átomo de carbono. Então, pela primeira vez, a gente fala que a gente tem um cristal atômico bidimensional, tá? Esses átomos de carbono começam a se rearranjar na forma que imita muito uma colmeia, tá? Então, a gente fala que ele tem a estrutura parecida como se fosse de um favo de mel. Mas por que que esse material, né? Só teve agora muitas pessoas começarem a falar sobre grafeno, Sendo que, na verdade, a gente já vem trabalhando e manipulando, de certa forma, grafeno há muito tempo, tá? Porque o material de origem natural do grafeno é o grafite. Então, quando eu pego um lápis grafite, que seria o quê? Na verdade, várias camadas empilhadas de grafeno, Numa estrutura tridimensional, eu tenho o grafite, Eu posso, então, tirar uma folha de grafeno a partir desse grafite, né? Então, a gente fala que mais de 440 anos, quando você começa a escrever, Usando um lápis grafite numa folha de papel, A gente tá depositando camadas de grafeno sobre uma superfície. Então, quando eu tô escrevendo, estudando lá na minha casa, Usando um lápis grafite, eu tô, na verdade, fazendo o quê? Depositando camadas de grafeno sobre essas superfícies do papel, tá? Então, só que por que que ninguém pensou em como obter, antes, Isolar apenas uma única camada, né? Por que que só em 2004, que foi a primeira vez que isso aconteceu, E 2010, começou uma grande revolução sobre grafeno, As pessoas começaram a pensar assim, tá? Então, esse a gente fala que foi um experimento feito, Pela primeira vez, por dois pesquisadores, na Universidade de Manchester, Professor André Gai e Novozelov, dois russos, Que eles tiveram a ideia de pegar um cristal de grafite, Colocar sobre uma fita adesiva, uma fita que a gente chama, né? Scott, essa fita durex, essa aqui comum, E começaram a abrir e fechar várias vezes essa fita, tá? A gente chama isso de método de esfoliação mecânica. Então, como que foi feito esse experimento, tá? Então, basicamente, eu posso fazer isso na minha casa, Isolar apenas uma camada de grafeno, tá? Eu vou pegar, então, um cristal de grafite, Colocar sobre uma fita adesiva, E vou fazer várias vezes esse processo de fechar e abrir essa fita, tá? Toda vez que é feito esse processo, Eu vou tirando planos, tá? Desse meu cristal de grafite, Vou tirando planos de grafeno, tá? Eu vou isolando, então, essas folhas. E a partir disso, o que eu posso fazer? Pegar, então, depois, Essa fita que tem várias camadas de grafeno isoladas, E vou, então, aplicar isso sobre o substrato que eu tiver interesse. Então, isso é a primeira forma com que foi isolado o grafeno, tá? O método que a gente chama de esfoliação mecânica. Então, devido a essa, vamos dizer assim, Descoberta de se isolar o grafeno pela primeira vez, tá? E mostrar as propriedades diferenciadas que esse material tem, Tanto o André Gai quanto o Novozelove, Eles foram graciados com o Prêmio Nobel de Física em 2010, tá? Então, a gente tem até uma brincadeira que a gente fala que esse foi o Prêmio Nobel de Física do MacGyver Num laboratório, né? Porque ele utilizou técnicas extremamente sofisticadas, né? Então, você consegue ganhar, nossa! Fica difícil competir, né? Então, só voltando aqui. Então, a gente faz essa brincadeira, Porque a gente, com uma fita adesiva, Um pedaço de lápis grafite, né? Foi possível se ganhar um Prêmio Nobel de Física, né? Eu acho que isso, a gente fala, Que é uma das coisas mais belas da ciência, Que, às vezes, com experimentos muito simples, E mesmo sem ter um grande recurso, Você consegue provar, né? Demonstrar uma nova propriedade de material, Um novo conceito, Que vai causar verdadeiras mudanças Nos paradigmas da ciência mais pra frente, Que é o que a gente vai ver agora, né? Então, dessa forma, foi isolado pela primeira vez, Mas isso era muito pra estudar esse material Nível de laboratório. Então, quando eu penso em fazer dispositivos com grafeno, Aplicar o grafeno em novas tecnologias, É totalmente inviável pensar que eu vou ter que pegar Uma fita adesiva, Ficar abrindo e fechando esse pedaço de cristal de grafite Inúmeras vezes, pra poder isolar esse material, né? Então, como que a gente faz isso, né? Daí, ter em ação os químicos, os engenheiros de materiais, E como fazer isso em processos de grande escala. Então, esse método, a gente fala que é a esfoliação química do grafite, Que vai consistir a gente pegar esse grafite mineral, Colocar em um ambiente, Onde eu tenho agentes oxidantes, Então, aços sulfúrico, permanganato de potássio, Então, agentes oxidantes fortes, Que eles promovem, então, a quebra dessa interação forte Entre essas folhas de grafeno, E eu começo, então, a oxidar esse material E dispersar ele em água. Então, tem o que a gente fala de óxido de grafeno, tá? Seria esse material de coloração marrom. Esse material, depois, Ele é um material isolante, Porque eu oxidei essa estrutura, Mas eu posso fazer tratamentos químicos Pra recuperar a condutividade dele, E ter o que a gente chama de óxido de grafeno reduzido. Então, quando a gente pensa em aplicações de grafeno, Esse é um dos mais comuns que se tem hoje em dia em mercado, tá? Os métodos químicos, Junto com a esfoliação líquida do grafite, Onde eu vou pegar esse grafite cristal, Colocar em meio de solventes, Também adequados, Utilizar ondas de ultrassom, E eu começo a quebrar esse material e esfoliar, Fazendo com que ele fique estável e meio líquido, tá? Então, parto do material, Que ele é um cristal bulking, E aqui eu tenho uma folha muito fina, Então, realmente o grafeno a gente consegue visualizar Por técnicas de microscopia eletrônica, né? Só que quando a gente pensa em grafeno e aplicação na indústria de eletrônicos, A gente quer materiais de elevada qualidade, tá? Então, para se ter esse material que realmente vai ser aplicado mais praturamente, Em telas touchscreen, Desenvolvimento de eletrônica flexível, A gente cresce artificialmente esse material em laboratório, Que é um método chamado deposição química em fase de vapor, tá? Então, utiliza uma folha de cobre, Leva esse material a mil graus Celsius, Uma atmosfera de metano, E eu começo a quebrar as ligações entre carbono e hidrogênio, E só átomos de carbono se depositam na superfície desse substrato de cobre, tá? Eu posso fazer isso em grandes áreas, A Samsung já vem fazendo isso há longo tempo, tá? Então, quando a gente pensa em desenvolver telas flexíveis com grafeno, Substituir, então, o ITO, Que é o material semicondutor tradicional das telas touchscreen, Então, eu preciso crescer esse material em uma grande escala, Em métodos que a gente chama de roll-to-roll, né? Então, você consegue ter telas aí, De aproximadamente quase mais de 30 polegadas ou mais, De dimensões, tá? Então, isso já são os primeiros testes no laboratório da Samsung, Mostrando um touchscreen com grafeno, tá? Por que que a gente tem tanto esse interesse em estudar grafeno no Brasil, né? Quando a gente pensa sobre grafite e grafeno no Brasil, A gente tem dados muito interessantes, tá? Primeiro que o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de reservas de grafite, tá? Só quem tem mais reservas de grafite no mundo é a Turquia. Mas o que acontece? Apesar de tudo isso, o Brasil só está em terceira posição na exploração dessas reservas de grafite. E ainda a China, que domina o mercado, seguido da Índia, tá? Por que que, então, explorar grafite é interessante quando a gente pensa em grafeno, né? Como a gente vai ver daqui pra frente as propriedades totalmente diferenciadas Que o grafeno possui em relação ao grafite, tá? Pra mim fazer, então, o preço de um quilo de grafite, se eu for comprar em mercado, Tá em torno de um dólar, mas se eu for comprar uma grama de grafeno, Isso já vai me custar cem dólares, né? Então tem um grande valor agregado nesse material, tá? Então, hoje em dia, a gente já tem um mapeamento de mais de 140 empresas no mundo todo, Vendendo produtos que contêm grafeno na sua composição com propriedades diferenciadas, tá? E também vendendo grafeno pra aplicações negras, né? Mas por que que tem esse interesse tão grande, né? Isso da grafeno, né? A gente vê a prospecção pro mercado de grafeno em 2025, no último relatório de 2017, É que a gente tem, então, um lucro em torno de um bilhão de dólares até em 2025 De produtos com grafeno em mercado, né? E a gente vê que o número de patentes de materiais e eletrônicos utilizando grafeno Tá em crescimento exponencial desde 2004, onde ele foi isolado pela primeira vez, Tem um aumento expressivo em 2010, quando a gente tem o prêmio Nobel de Física Relacionado com grafeno, e esses dados de patentes depositadas só tendem a crescer cada vez mais, né? Então, muito tá relacionado à aplicação de grafeno em diversas áreas, Mas a gente vai destacar hoje a indústria de óbito eletrônicos e semicondutores em geral, Onde tem 27% da participação em utilizar grafeno pra essas novas tecnologias, tá? Quando a gente vê países, né, que mais tem patentes depositadas com grafeno e empresas, Basicamente a gente tem a Samsung na Coreia, que é o que mais deposita patentes relacionadas a tecnologias com grafeno, Eles tem um centro de pesquisa só destinado a isso, esse da grafeno, aplicação em eletrônica flexível, Então, possivelmente a primeira tela touchscreen flexível que a gente vai ver com grafeno será da Samsung, né? E a gente vê em geral um grande domínio dos países da Ásia, né? Principalmente Coreia do Sul, China, Japão, Singapura. Aí a pergunta que vem em nossa mente, né, por que que tantas pessoas estudando grafeno, Tantas patentes com grafeno, por que que esse material tem a prospecção de um mercado, né? Na faixa de bilhões de dólares assim, né? Isso está totalmente relacionado com as propriedades diferenciadas desse material, tá? Então a gente tem um material que ele é tido como o material mais leve do mundo, tá? Então a gente pensa na densidade do grafeno, 0,77 miligramas por metro quadrado, tá? E a maior área superficial, tá? Então a gente tem uma área superficial de 2.630 metros quadrados por grama. Então se eu pegar 3 gramas de grafeno, eu consigo cobrir uma área relacionada a um campo de futebol inteiro. Então a gente vai ver como que esse material ele é leve e tem uma área muito grande, tá? Ao mesmo tempo esse material ele é praticamente transparente. Então ele só absorve 2% da luz visível. Então quando eu penso em fazer telas touch screen, janelas inteligentes, substituir então o semicondutor convencional da nossa tela de celular por um novo material que seja flexível, o grafeno vai me proporcionar isso, tá? Ao mesmo tempo que ele é um material flexível e leve, ele é o material mais forte que já foi relatado até hoje em dia, tá? Então ele é um material 200 vezes mais forte que o aço. É muito difícil você quebrar uma ligação carbono-carbono que constitui a folha do grafeno. Então você tem um material flexível, leve, mas extremamente resistente mecanicamente. Ele ainda é o melhor condutor de eletricidade já noticiado, tá? Então ele conduz mais eletricidade que qualquer outro metal. Só que a gente está falando de um material que ele é um semicondutor sem bandgap, tá? Melhor condutor de calor, tá? Muito superior ao cobre, tá? Ele conduz calor 5 vezes mais do que quando a gente pensa no cobre. E ao mesmo tempo ele é o material mais fino que existe. Então quando eu falo no grafeno, eu estou falando do material que a espessura dele é de 0,34 nanômetros. Ou seja, um único átomo de carbono. Então é pela primeira vez, gente, quando pensa em a parte toda de engenharia de materiais, da parte de ciência de materiais, que você tem um único material que consegue agrupar todas essas propriedades diferenciadas. De ser flexível, forte, maior condutor de calor, maior condutor de eletricidade, ser transparente, de ter a maior área superficial. Então isso vem causando uma verdadeira revolução tecnológica, tá? Então quando a gente pensa em principais aplicações para o grafeno, tá? Quando a gente fala então da finura, pensando nas suas propriedades. Eu vou fazer então miniaturização de circuitos, tá? Então ter cada vez mais dispositivos, tanto para circuitos integrados, geração de energia, armazenamento. Extremamente finos, leves, tá? Quando eu penso ainda nessa propriedade dele de condição térmica, ele é um material ideal para novos componentes para serem utilizados em computadores, porque vai acabar com todo esse problema de resfriamento das CPUs, porque ele é um bom dissipador de calor. Toda a parte de eletrônica flexível. Então a gente substitui o hito das nossas telas touchscreen, que é um material rígido, quebra, que não permite com que eu tenha um celular flexível. Agora eu posso ter um semicondutor, que ele é flexível e ele é transparente, proporcionando então o desenvolvimento dessas novas tecnologias. A transparência, então toda a parte de janelas inteligentes, eu poder ter então circuitos projetados no vidro do meu carro, GPS, imagens, projeções, diretamente com circuitos feitos com grafeno, que são totalmente transparentes. A resistência mecânica, então isso tem uma grande aplicação em todo o setor de automobilístico, aeronáutica, então poder fazer então agora materiais compósitos com polímeros, onde eu faço adição de pequenas quantidades de grafeno, às vezes 1, 0,5% de adição de grafeno a um polímero, você já dá uma propriedade diferenciada de aumento de resistência mecânica, e ao mesmo tempo garantindo a leveza, que é algo muito importante, quando a gente pensa no setor automobilístico e também da aeroespacial. A condutividade do grafeno, então toda a parte de dispositivos para geração de energia e armazenamento, principalmente quando a gente está falando em baterias, baterias em um lítio com grafeno, supercapacitores com grafeno, a parte de células combustíveis, substituindo eletrodos convencionais de platina por grafeno para geração de hidrogênio a partir da água. Propriedades térmicas do grafeno, então o setor de vestuário investindo muito em incorporar grafeno em fibras textas, visando então ter roupas onde tem maior dissipação de calor, para aplicação também em segurança, porque ele é um material que também consegue estancar chama, fogo. Então as aplicações são inúmeras. Então vou falar um pouco sobre como que ele está relacionado com a indústria de eletrônicos e dispositivos. Esse tópico está relacionado com a pesquisa que eu já venho desenvolvendo desde a época do meu doutorado, que é a fabricação de transistores de efeito de campo, esses microchips, com grafeno. Então aqui a gente tem esses dispositivos que geralmente são feitos à base de silício, a gente substitui o silício pelo grafeno nesses eletrodos miniaturizados. E o que esse sensor faz? Esses sensores, eles... Esses sensores, eles são plataformas para diagnóstico de várias doenças. Nesse caso, a gente vem estudando o câncer de mama. Então quando a mulher, ela inicia o desenvolvimento do câncer de mama, 35% das mulheres possuem essa proteína chamada HER2. O que é essa proteína? A gente chama isso de um biomarcador. Um biomarcador vai ser qualquer, vamos dizer assim, molécula, proteína, algo que seja encontrado no seu organismo, que a quantidade dela está relacionada com o desenvolvimento e estágio de uma doença. Então quando a gente vê, vários estudos mostram que seis meses antes de você ter o câncer de mama no estágio inicial, estágio zero, que a gente fala, né? São aglomerações celulares, você não chegou a formar um nódulo que seja perceptível por mamografia. A concentração da HER2, ela começa a aumentar na corrente sanguínea de um grupo de mulheres, isso em torno de 30%, 32%. Então esse dispositivo, ele consegue detectar essa proteína nessas concentrações muito baixas, que está na faixa de nanogramas por ml, tá? Então quando a gente começa a ter o desenvolvimento do câncer de mama, o natural é que a mulher tenha 15 nanogramas por ml na corrente sanguínea dessa proteína, esses números aumentam. Por a gente utilizar o grafê, nesse sensor consegue ter sensibilidade para detectar concentrações na ordem de fentogramas por ml, então concentrações extremamente baixas, tá? A gente está falando em 10 a menos 15 gramas por ml. Então ele pode ser aplicado também para o diagnóstico de outras doenças, só mudando o anticorpo que é imobilizado na superfície dele e que reconhece essa proteína. Então isso é uma aplicação direta de como a gente tem o grafeno na indústria de eletrônicos e para aplicação na área médica, né? Isso é uma pesquisa ainda em fase que a gente chama pesquisa básica, né? Um outro trabalho que eu vou citar, agora de uma outra universidade, tá? Também no Coreia do Sul, é fazendo, então, usando o grafeno para dispositivos que a gente chama wearables, na verdade são dispositivos, de certa forma, vestíveis, também relacionado com sensoriamento. Então tem uma fibra, na verdade, feita toda a base de óxido de grafeno, tá? E óxido de grafeno reduzido. Então eu consigo ali naquele tecido, ele é condutor, essa fita. Quando eu tenho, então, a presença de gases tóxicos, tá? Como NO2, eu vou ter uma mudança de condutividade dessa fibra de grafeno, tá? E essa mudança de condutividade está integrada num circuito que vai me fazer acender um LED. Então como se fosse um sinal de alerta para pessoas que trabalham em ambientes, que possam ter gases que são tóxicos, mesmo em concentrações baixas, que a pessoa não consegue perceber, tá? Tudo isso por causa da alta sensibilidade que o grafeno possui. O grafeno sendo aplicado no que a gente fala de pele artificial, tá? Então você tem hoje em dia nível de pesquisa também básica, universidades, próteses, tá? A base de grafeno, onde você tem o grafeno incorporado como sensores capacitivos, tá? Para serem sensíveis ao toque, para estar devolvendo novamente sensação de toque a pessoas. E ao mesmo tempo ainda, essas próteses, elas possuem ainda toda a parte de células solares para recarregar essas baterias, onde o grafeno também é material ativo, ou eletrodo condutor nessa célula solar. Então o grafeno sendo utilizado em duas aplicações diferentes, sensores capacitivos e com o eletrodo condutor nas células solares. Ainda na parte de eletrônica, que a gente fala vestíveis, né? Então sensores para você ter monitoramento de glicose contínua. Então você substitui o glicosímetro, que a pessoa então tem que fazer, tirar uma gota de sangue e analisar, né? Uma fita, um sensor amperométrico. Agora eu tenho o que a gente chama de uma tatuagem, sensores tatuagens, ou são biofilmes, com circuitos com grafeno. Então, nesses circuitos, fora a parte de sensibilidade à glicose, a gente também tem monitoramento de temperatura. E em tempo real, você tem então ali essas microagulhas, tá? Que estão fazendo a detecção de glicose do paciente, sem ele precisar sofrer então um incômodo de uma, duas vezes por dia, ter que fazer um furo no seu dele e estar monitorando esse nível de glicose, tá? Esses sensores conseguem detectar também glicose presente no suor da pessoa. Então é uma tecnologia muito avançada e dispositivos que vão estar atuando o tempo todo em monitoramento contínuo, né? Toda a parte de lentes de contato, também utilizando o grafeno, muitas pesquisas em relação a isso, tá? Tanto na questão de proteção à radiação UV, onde você tem então essa camada de carbono cobrindo uma lente convencional, você também tem pesquisas utilizando fotodetectores à base de grafeno, tá? Em sentido de você tentar então novamente mimetizar a visão e condições de cor para pessoas que estão tendo perda de visão. E o que que já tem em mercado, né? Em mercado com eletrônica de grafeno, né? Então quando a gente pensa na empresa Bom Bottom, ela está fazendo camisetas totalmente inteligentes, tá? Dentro dessas camisetas tem circuitos impressos com grafeno, que consegue então estar monitorando temperatura da pessoa, temperatura corporal, taxa de respiração, tá? Quantidade de horas de sono esses sensores conseguem monitorar, pelo quanto que a pessoa se movimenta na cama, tá? Taxa de pulsação, todos os sensores integrados dentro dos circuitos dessas camisetas, tá? Isso você pode lavar, não tem problema, não estraga, não é diferente de outros tipos de tecnologia, onde você tem que retirar o sensor e ele não está acoplado na fibra do tecido, como a tecnologia é desenvolvida pela Bom Bottom. Baterias altamente, vamos dizer assim, com uma potência diferenciada e tempo de recarga muito mais rápido, a Samsung investindo, então, baterias ion-lítio, tá? Com grafeno, que consegue então fazer carregar um celular cinco vezes mais rápido do que qualquer outra bateria que tenha em mercado. Toda a parte de impressão 3D com grafeno, então, é possível você comprar em mercado, a gente tinha filamentos para impressora 3D com grafeno, antes a gente tinha com fibras de carbono, agora filamentos com grafeno você tem, então, polímeros que têm muita maior condutividade elétrica, ainda resistência mecânica, permite você fazer também na sua casa utilizando impressão 3D dispositivos eletrônicos. Sensores também, como eu falei, do tipo transistor de efeito de campo, a base de grafeno para diagnósticos clínicos. Fones de ouvido já tem hoje em dia em mercado, você consegue comprar na Amazon, onde você tem a substituição, então, de peças e totalmente fones, tanto a Zolo, a um fone totalmente wireless, onde você não tem nenhuma parte de cabeamento integrada, e você tem a substituição dos materiais poliméricos convencionais nesses diatragmas por grafeno, então, eles são muito finos, tem 3 a 4 nanômetros, então, você consegue atingir frequências que você não consegue, né, com tanta sensibilidade, quando você utiliza os materiais poliméricos convencionais. Então, quando a gente faz um panorama sobre o que o grafeno vem para essa indústria de eletrônicos, a gente pode pensar até lá o ano de 2025 ou mais, principalmente a parte toda de eletrônica flexível, tá? Então, telas, foto screens, OLEDs, fotodetectores, e você, então, agora substituir os nossos tablets que são rígidos, porque a gente fala que no futuro vai ser essas telas onde você vai conseguir enrolar praticamente, colocar embaixo do seu braço e sair. E mais para frente, a gente pensa realmente em dispositivos de alta frequência, tá? Onde o grafeno vai estar substituindo os semicontores convencionais, que não permitem você atingir essas regiões de alta frequência para essas aplicações. Então, esse vídeo ilustrativo da Samsung mostra quais seriam as aplicações futurísticas do grafeno, mas a gente vê que não é tão futurística assim. Então, pessoal, acho que para introduzir esse tema, era isso que eu gostaria de ter mostrado para vocês hoje, né? Queria dizer assim que nós lá no Maquigraf, nós estamos abertos a receber tanto alunos da graduação, alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, que queiram desenvolver pesquisas relacionadas com o grafeno, ou pesquisadores também. O centro também tem toda essa parte disponível, né? Que está aberta à criação de startups e incubadoras, onde se deseja desenvolver algum projeto, utilizando o grafeno, uma nova tecnologia, que a gente está totalmente aberto, tá? Vou falar para vocês, quando tiverem tempo, visitarem a página do centro, e também se tiverem interesse em conhecer o centro, também podem estar nos contactando. Será um prazer recebê-los. Muito obrigada. Eu vou abrir para perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Como que o grafeno seria aplicado numa tela de screen para ela ficar flexível? Como a estrutura dela se diferenciaria das que a gente tem hoje no celular? A tela, a nossa tela convencional do celular, ela é feita, na verdade, por um material, você pode ver, ele é totalmente rígido, né? Que é o óxido de índio, o híto. Então, esse material, ele é um semicondutor, só que ele é um semicondutor vítreo. Quando a gente pensa em utilizando, então, agora o grafeno, eu vou ter, então, agora esses sensores de toque, que são sensores de pressão. Muitas deles, eles atuam a partir de princípios de mudança, de capaçança. Só que agora eu não vou precisar mais ter um material que ele seja rígido. Eu vou substituir isso por uma camada de grafeno sobre um substrato plástico, tá? Então, você vai ter essa camada de grafeno sobre um substrato plástico. O grafeno é totalmente condutor. Então, você vai ter regiões de toque, onde você vai estar sentindo diferenças para mudanças de capacitância naquela região. Então, isso vai possibilitar, a gente tem uma tecnologia hoje em dia que não temos que eletrônico flexível. Tem muitos polímeros condutores orgânicos que podem ser aplicados para essa parte de eletrônico flexível. Mas a estabilidade deles é muito baixa. Tem um problema de degradação muito sério, difícil de se resolver. Então, tem muitos estudos de tentar passivar para evitar que esse material se degrade na presença do oxigênio e do ar. O grafeno é um material que a gente fala que é inerte quimicamente. Então, vai proporcionar isso de uma maior estabilidade possível. Eu tenho uma pergunta. A senhora mencionou sobre a resistência do material às propriedades físicas e químicas do material. O curioso, que eu sou um pouco curioso pela parte de equipamento militar, eu não tenho visto nada relacionado a coletes ou coisas do gênero, já que se o grafeno é tão resistente assim, e pelo custo, aparentemente não é tão caro, se for olhar pela questão da melhoria que se traria a esse tipo de equipamento, por que eu não vejo ninguém colocando ou cogitando essa hipótese de se colocar como equipamento para proteção, já que ele é tão bom assim nesses pontos? Na verdade, o grafeno já vem sendo altamente pesquisado por toda a parte do setor militar e do exército. Então, quando a gente tem pesquisas relacionadas a novos materiais com esse setor de segurança, isso não é divulgado. Porque quando você está desenvolvendo esse tipo de pesquisa, não é de interesse, quando a gente pensa que tem interesse nacional, é que as pessoas saibam que tipo de tecnologia você está desenvolvendo. Mas tanto isso no Brasil já tem interesse, quanto fora do Brasil, nos Estados Unidos, se você for ver o orçamento para a parte de pesquisa do exército americano relacionado com o grafeno, ele nem é divulgado. Porque eles não têm interesse que as pessoas saibam que está sendo aplicado o grafeno nessas tecnologias. Mas já tem muitas aplicações em relação a isso. Tanto a parte de proteção de bala, a parte de estanqueidade de fogo, de chamas também, tudo isso relacionado com o uso do grafeno nesses tecidos. Mais alguma coisa? Pergunta? Sim, muito. Eu só falei do grafeno, porque a gente fala que ele é um material pai desses outros materiais bidimensionais. Mas desde que descobriram, por exemplo, o grafeno, teve uma nova família de materiais bidimensionais que também vão sendo estudados. Então, eu posso citar aqui para vocês, por exemplo, o sulfeto de molibdênio, que antigamente ele era muito utilizado apenas como material para lubrificação. E hoje em dia, quando você isola esse material em duas dimensões, ele tem propriedades diferenciadas, diferenciadas, que é fotoluminescência, que o material, se for pregar o cristal dele três-dimensionais, ele não tem. Toda a parte de peso, eletricidade. Então, você aplicar uma pressão e esse material desenvolver uma voltagem, ele só tem essa propriedade quando ele atinge a bidimensionalidade. E daí, quando a gente fala em outros nanomateriais, nanopartículas, que acho que é o que mais todo mundo tem contato e às vezes sem saber, nanopartículas metálicas, principalmente de metais nobres, como o ouro, muito utilizado em aplicações médicas, para fototerapias. Então, você, por exemplo, ter lesões na pele, onde é aplicado o gés com essas nanopartículas de ouro e você irradia a luz e você tem, então, um aquecimento local. Então, você consegue fazer um tratamento localizado sem a pessoa ter que se expor a outros tipos de também radiações, então, essas terapias fototérmicas. Então, quando eu falo em nano, em geral, são muitas aplicações, nanotubo de carbono, incorporação também em tecidos, em cimentos. O grafeno é que causou mais, vamos dizer assim, vem despertado mais interesse, devido ao Prêmio Nobel de Física em 2010 e também por ter as propriedades diferenciadas que muitos desses outros não possuem. Mas a gente também tem outros materiais e nanomateriais que também têm grandes aplicabilidades. Com relação à pesquisa da utilização do grafeno, na prevenção ou na identificação do câncer de mama nos seus estágios iniciais, você falou que a pesquisa está no estágio básico inicial, mas já foi identificado que é viável fazer isso ou você está pesquisando a viabilidade de utilizar o grafeno? O que a gente já fez, na verdade, é fazer esses dispositivos em uma escala maior e agora a gente está fabricando esses dispositivos em plástico, para que eles fiquem mais baratos ainda. Então, todos esses testes a gente fez em amostras que a gente chama que são amostras de soro sanguíneo artificial. Então, a gente tem uma matriz que imita todos os componentes de um sangue, mimetiza de uma pessoa. Então, a gente consegue fazer essas detecções, essa matriz em concentrações muito baixas. Agora, a gente está nesse estágio, junto com o comitê de ética de hospital, de um hospital de interesse, que está colaborando com nós, para fazer, então, essa validação em pessoas que são pacientes voluntários, para poder estar testando essas amostras sanguíneas e comparando com o método oficial. Então, hoje em dia, você consegue detectar RER2, mas é muito fazendo métodos que a gente chama imuno-estoquímica, onde é preciso fazer uma pulsão desse nódulo. Então, o método invasivo, esse nódulo já está em um tamanho considerável. Então, a gente quer fazer essa detecção diretamente no sangue e no sangue bruto, para que esse dispositivo, no futuro, as pessoas, as mulheres, possam ter em casa, principalmente mulheres que tiveram histórico na família, e também acompanhar processos quimioterápicos e efetividade do tratamento, não só monitorar pelas imagens, onde a gente vê diminuição do nódulo. Outra estratégia que a gente está estudando, e que agora é a nível mais básico, é a mobilização de anticorpos de reconhecimento diferentes, porque não são todas as mulheres que possuem o biomarcador RER2, mas algumas possuem CA123, ou MUC1. Então, a gente conseguir fazer o que a gente fala, que é um painel de detecção. Ter nesse microchip vários anticorpos de reconhecimento, para que possa cobrir, então, um número maior de populações de mulheres que possam fazer uso desse dispositivo no futuro. Só queria, então, agradecer mais uma vez, pessoal, a presença de todos vocês. Obrigada. 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 Obrigada.